Amém? Então tá bom. O Vitor hoje vai compartilhar com a gente um pouco sobre o jejum que a gente vai fazer coletivamente e é um jejum global e mundial, tá acontecendo ao redor do mundo inteiro. Esse mês eu recebi um e-mail, que é um e-mail do Base Cursos, falando que ele liderou a base durante 10 anos. Prontamente eu dei um print, mandei pra ele, falei assim, conserta aí que o tempo verbal está errado, você lidera a base há mais de 10 anos. Então o Vitor continua sendo o nosso pastor, continua responsável por dar pra gente visão, direção, inclusive a direção do jejum, então se você não gosta de jejuar, manda um direct pra ele, porque foi ele que convidou a gente pra jejuar. Ó que chique, hoje a gente tá na sala de oração, é isso? É chroma key? É não, pô. Ah, ele é chefe lá, né? É chefe. Cara, seja bem-vindo, uma honra, um prazer enorme ouvir de você, manda bala. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Estão me ouvindo bem? Massa. Legal demais. Estou feliz de poder estar de volta aqui, online e queria hoje dar um alô, umas boas-vindas especial pra vovó. Cadê a vovó? Tá por aí? Vovó, nossa matriarca. Que bom que você tá aqui, vovó. Legal demais você conseguir chegar presencialmente, hein? Ó. Numa tá lá com a galera do fundão, gente. Não, tá aqui na frente. Flávia, obrigado por trazer a vovó. Joia. Muito legal essa câmera andando assim, ó. Fico feliz de poder ver todo mundo, ó. Novo corte de cabelo da Karine. Rafa e Mari que vão casar. Todo mundo lindo. Pode ficar andando aí à vontade, tá? Pra eu ver as pessoas. Bom, a gente tá aqui se preparando pra um jejum global. E eu queria contar pra vocês um pouquinho da história do que tá acontecendo e um pouquinho do plano do coração de Deus por trás disso tudo. Alguns meses atrás, o Senhor destacou pra gente essa data, né? 7 de maio a 28 de maio, pra gente fazer um jejum de 21 dias, comemorando os 40 anos do nosso ministério aqui em Kansas City. E agora me responda, né? Quem que comemora 40 anos de adversário fazendo um jejum de 21 dias, né? Embaçado. Mas essa foi a direção e o plano da liderança pra gente. E o que a gente não sabia é que essa data, além da gente tá replicando um jejum que aconteceu 40 anos, quando a igreja e o IHOP aqui começou, 40 anos atrás eles fizeram esse jejum de 21 dias, entre 7 e 28 de maio. E nesse ano a gente tá fazendo ele de novo, né? Na comemoração dos 40 anos, mas o que a gente não sabia era que no dia 28, no último dia do jejum, uma coalizão de ministérios, uma rede de ministérios que mobiliza 100 milhões de pessoas no mundo inteiro estaria jejuando e orando junto com a gente pelo mesmo motivo. E não é um número exagerado, não é um número inventado. De fato, 100 milhões de pessoas vão estar orando pelos propósitos de Deus com relação à nação de Israel no dia 28 de maio. E a gente vai estar jejuando esses 21 dias antes pra que Deus marque essas 100 milhões de pessoas. Pra que eles orem e jejuem não apenas um dia, mas que isso seja um assunto que move o coração deles daqui adiante. Então, assim, a gente tá vendo Deus arquitetar uma história incrível de unidade global como jamais antes aconteceu na história. Nunca na história do... 100 milhões de pessoas orando e jejuando no mesmo dia pelo mesmo propósito. E hoje a gente tá vendo isso acontecer e é o nosso privilégio poder dizer sim e participar. E a minha dica pra você é a seguinte. Se você não entenda tudo sobre o porquê, mesmo que você não entenda tudo sobre as mil razões que a gente tem pra fazer isso, olha pro seu lado e saiba que 100 milhões de crentes, igual a eu e você, estão fazendo isso. E você pode olhar assim, bom, não me custa nada e eu não perco nada jejuando 21 dias. Então, eu acho que eu vou fazer. E a minha certeza é que enquanto a gente se dedica a Deus, enquanto... Enquanto a gente se dedica ao Senhor, a gente vai ter mais clareza e mais revelação dele sobre o seu plano e sobre aquilo que ele deseja fazer na Terra nos próximos anos. Então, esse é o desafio, esse é o contexto do que tá acontecendo, mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre a parte bíblica por trás desse jejum. Hoje eu tô responsável aqui na Casa de Oração por catalogar e colocar no site do Jejum Global mais de 100 línguas que estão sendo traduzidas, o conteúdo do jejum e como é uma atividade global, nós queremos que o assunto e o acesso seja facilitado pra qualquer pessoa, em qualquer língua, em qualquer lugar. E nós queremos que nos próximos anos, conforme os judeus forem olhando pra essa história de que houve um dia onde 100 milhões de pessoas oraram e jejuaram por eles e eles vão ver lá 100 línguas e 100 diferentes idiomas se engajando nesse jejum. Eu acredito que esse é um grande testemunho que nós podemos dar, que nós podemos estar comunicando pra eles também nos anos que vem. Essa é uma das coisas que eu tô fazendo aqui, me preparando pro jejum e também todos os dias, né? Durante os 21 dias eu vou estar aqui no estúdio da Casa de Oração ao vivo com o Brasil falando histórias do que tá acontecendo durante o dia e também vou estar compartilhando sobre o nosso devocional que em breve a gente vai estar enviando e disponibilizando pra todo mundo poder ter um guia de jejum durante esses 21 dias e a gente vai estar expandindo o assunto e interagindo com outras pessoas também nesse importante acontecimento global que estamos vivendo. Imagina, às vezes a gente adoraria viver a história da igreja, sabe? Aqueles grandes eventos, aqueles grandes acontecimentos, só que ninguém sabe que um grande acontecimento tá acontecendo ao vivo com ele. só vira um grande acontecimento depois quando as pessoas contam a história. E eu tenho certeza que esse jejum, esses dias é um evento histórico para a história da igreja e que nós vamos poder dizer eu tava lá, eu fui, eu tava, eu participei, eu me engajei e nós mudamos a história e o curso da narrativa de pra onde as coisas estão indo por meio do jejum e da oração. Nós existimos pra isso, né? A base enquanto uma igreja que ora, enquanto uma casa de oração, nós existimos pra entrar em parceria com Deus pelo cumprimento dos seus propósitos e poder jejuar nesses 21 dias é o nosso, nossa grande honra, nosso privilégio. Dá uma olhada comigo no livro de Daniel versículo capítulo 9 e eu quero começar inspirando você com a história de um velhinho. Bom, o livro e a história do profeta Daniel é que ele era um cativo judeu que foi levado pra Babilônia quando os babilônicos invadiram e destruíram o templo e a cidade de Jerusalém no ano mil, não, no ano 586. Né? E quando isso aconteceu, Daniel foi levado, extraditado, deportado, roubado, traficado pra Babilônia. e lá ele viveu por causa de pertencer à realeza judaica nos palácios também da Babilônia e ele se tornou uma pessoa importante na nação da Babilônia e depois quando os persas conquistam a Babilônia ele ainda permanece numa posição de governo, de autoridade. mas o livro de Daniel ele é dividido da seguinte maneira do 1 ao 6 do capítulo 1 ao capítulo 6 a gente tem fatos históricos ok? Eventos da vida de Daniel primeiro ele não se contamina com as iguarias do rei ele é os seus amigos se recusam a se ajoelhar diante da estátua eles são lançados na fornalha e na Daniel é lançado na cova dos leões Daniel interpreta os sonhos do rei essas coisas são fatos e acontecimentos históricos na vida de Daniel mas do capítulo 7 até o capítulo 12 o livro ele muda de foco e de assunto e agora ele passa a compartilhar ou contar as experiências sobrenaturais que Daniel teve mesmo estando no cativeiro e o intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 12 é aproximadamente 70 anos né? nós temos então um jovem adolescente chegando na corte da Babilônia nos primeiros capítulos e nos últimos capítulos de Daniel dos 7 ao 12 a gente tem um velho um senhor certamente com mais de 80 anos que ainda tem a sua vida de oração que ainda lê as escrituras e que ainda ora e persegue o coração de Deus com relação ao cumprimento dos seus planos então esse é Daniel se você ainda não o conhece ele é muito mais do que um personagem da escola bíblica das crianças né? onde a gente conta como se fosse engraçado alguém ser jogado pra ser comido pelos leões não existe nada de engraçado nisso e na verdade a gente tá falando de um velhinho que perseverou por toda a sua vida buscando Deus e lutando pelos cumprimentos dos planos de Deus por meio da oração e do jejum olha o que que diz Daniel 9 versículo 2 e 3 no primeiro ano do seu reinado eu Daniel entendi pelos livros que o número de anos do que falou o senhor ao profeta Jeremias que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém era de 70 anos e dirigiu meu rosto ao senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum pano de saco e cinzas o que tá acontecendo aqui no capítulo 9 é que Daniel descobre pela bíblia qual é o número de anos dados para que Jerusalém ficasse desolada e destruída Deus havia falado com o profeta Jeremias alguns anos antes de Daniel de que a cidade de Jerusalém ia ficar desolada destruída devastada por 70 anos mas depois de 70 anos ele iria restaurar a sorte de Jerusalém e do povo judeu e o que Daniel faz Daniel ao estudar as escrituras e entender qual é o plano de Deus ele não vai para frente do palácio com uma placa falando me dá meus direitos de volta ou ele não faz tipo um protesto ou ele não vai para a internet xingar ele se posiciona com jejum oração lamento panos de saco e cinzas ele se quebranta diante de Deus onde de fato é o lugar de fala da igreja onde é o lugar onde nós podemos pedir com a certeza de que Deus nos ouve que ele ama o som da nossa voz e que ele responde quando nós pedimos de acordo com a sua vontade e aí então Daniel ele descobre que o tempo da desolação da cidade de Jerusalém havia acabado estava se aproximando do seu fim e ele se posiciona para orar por 21 dias durante 21 dias ele não sente nada né a resposta não chega mas depois né o anjo Gabriel aparece para ele e o anjo Gabriel ele é resistido pelo príncipe da Pérsia e da Grécia mas 21 dias depois ele aparece para Daniel e confirma o zelo e o prazer de Deus sobre a vida do profeta Daniel e também é não responde apenas as perguntas ou as dúvidas que Daniel tinha mas expande o seu conhecimento a respeito do plano de Deus para a redenção da terra Daniel então se torna o arquétipo o modelo que nós podemos olhar e nos inspirar para que possamos também abraçar uma vida de jejum e de oração por décadas olhar para as escrituras em busca de encontrar o plano de Deus e abraçar um estilo de vida que corresponde né dentro daquilo daquilo que Deus quer de cada um de nós para que nós possamos ser úteis para o avanço dos seus planos o que está acontecendo se nós não entendemos se nós não entendermos o que as escrituras dizem a respeito do plano de Deus sobre como Deus deseja remover da terra tudo o que impede o seu amor de ser plenamente experimentado de que Deus deseja remover da terra toda injustiça miséria pome dor pecado lágrimas doenças e tudo que você pode é é enumerar de que não está funcionando de acordo com Deus Deus tem um plano prático para fazer isso é para terminar com tudo isso e o seu plano prático é enviar do céu o seu filho Jesus juntamente com todos os seus anjos e juntamente com todos os santos com corpos glorificados para reinar na terra como no céu durante mil anos e esse reino de paz justiça e alegria se estende e cobre a extensão de toda a terra e Jesus é o rei por direito de todas as nações e ele está vindo para remover da terra tudo o que impede o seu amor de ser plenamente experimentado e ao fazer isso ele está colocando em curso o coração de Deus ou o plano do coração de Deus o seu propósito misterioso eterno que desde sempre era habitar entre os homens para sempre esse é o plano de Deus só que se a gente não olha para as escrituras para entendê-lo nós vamos achar que podemos encontrar justiça ou as coisas que a gente gostaria de ver acontecendo na terra de outra maneira mas Jesus é o plano perfeito de Deus para realizar tudo aquilo que está escrito na sua palavra de acordo com o desejo do seu coração e ao implementar esse reino Deus ele conta conosco como parceiros para que por meio de oração jejum e atos de justiça possamos promover avançar como parceiros dele como amigos dele como amigos do noivo esse plano glorioso que ele deseja realizar então eu queria começar dizendo que não existe na Bíblia nenhuma nenhuma outra passagem para que a gente ore por nenhuma cidade além da nossa cidade e da cidade de Jerusalém ok o profeta Jeremias ele diz para que a gente ore pela cidade onde nós estamos mesmo que ela seja a Babilônia ele ora para que a gente possa fazer justiça para que a gente possa ir bem então mesmo no cativeiro ele fala para que a gente ore pela nossa cidade e a outra cidade que a palavra de Deus ordena a gente orar é a cidade de Jerusalém porque ela é a cidade do grande rei porque ela é a cidade que Deus escolheu para habitar para sempre e porque essa é a cidade a partir do qual Deus deseja governar todas as nações então a restauração a paz o o sucesso da cidade de Jerusalém não é que os palestinos ficam felizes e os judeus param de oprimir palestinos mas a paz de Jerusalém não significa que a ONU vai lá e divide palestinos para cá judeus para cá e agora palestinos são bonzinhos judeus são bonzinhos e vai ficar tudo tranquilo e ninguém vai ficar chateado com ninguém não a paz de Jerusalém é quando o príncipe da paz se assenta sobre o trono do seu pai rei Davi e ele governa com paz justiça e alegria eternamente a partir daquela cidade então orar pela paz de Jerusalém não é para que só os conflitos atuais se acalmem mas é para que permanentemente o rei da glória venha e esteja ali presencialmente não é pelo zoom não é de maneira espiritual não é por maneira simbólica ou metafórica é presencialmente em carne Jesus o messias o rei judeu reinando novamente a partir da cidade de Jerusalém e a bíblia na verdade nos ordena orar por isso nos chama a orar por isso na narrativa bíblica nos evangelhos a gente vê que Jesus chora pela cidade de Jerusalém não existe nenhuma outra cidade de todas as quais Jesus visitou durante o seu ministério pelo qual ele chora e o fato de Jesus ter um coração quebrantado com relação ao povo judeu e a cidade de Jerusalém deveria gerar no nosso coração também o mesmo quebrantamento mas eu queria chamar a sua atenção para o que de fato significa significa a restauração de Jerusalém acontecendo abre comigo o texto de Isaías 62 Isaías 62 é o texto base do jejum que a gente está convocando e eu queria que a gente desse uma olhada naquilo que Deus disse depois você pode ler o texto inteiro mas o capítulo 62 versículo 1 diz assim por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa as nações verão a tua retidão e todos os reis a tua glória e chamar-te ão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus o Senhor ele está comprometido com a restauração e a glória da cidade de Jerusalém ok beleza como que Deus vai fazer isso como que Deus vai transformar a cidade de Jerusalém hoje completamente dividida perigosa ameaçada controversa né o foco da da briga global entre as duas maiores as três principais religiões do planeta como que Deus vai resolver esse embrólio como que Deus vai resolver esse problema versículo 6 ó Jerusalém sobre os teus muros eu pus guardas que jamais se calarão nem de dia nem de noite até que ele reestabeleça Jerusalém e aponha como objeto de louvor na terra o plano de Deus é levantar sentinelas no lugar de oração que não vão dar descanso a Deus nem de dia nem de noite até que isso isso o que a glória é a restauração da cidade de Jerusalém aconteça então esse é o plano de Deus levantar eu e você um lugar assim que funciona 24 horas por dia mas um lugar assim igual onde você tá sentado que funciona há mais de 10 anos todas as quintas-feiras e as salas de oração que nós temos no sábado e as atividades que nós temos aí no domingo onde a gente ora adora e pede pra que Deus venha e faça a justiça Deus está levantando e posicionando sentinelas nos muros da interseção pra pedir pra que Deus reestabeleça a cidade de Jerusalém até que ela seja o louvor da terra queridos quando a gente canta grande é o senhor e muito digno muito digno de louvor a cidade do nosso Deus o seu santo monte a alegria de toda a terra nós estamos não cantando uma música velha batida mas nós estamos profetizando uma poderosa verdade é que Deus vai transformar o monte Sião a gloriosa cidade de Jerusalém na alegria das nações mas agora mesmo se você perguntar pra pessoa do seu lado o que ele pensa sobre Jerusalém algumas pessoas vão virar os olhos e falar assim eu acho que Jerusalém ou que a cidade de Jerusalém e o povo judeu é um retrocesso da humanidade é o símbolo do imperialismo americano que está ocupando o oriente médio e que eles oprimem e abusam os palestinos que eram antes deles presentes ali naquele lugar você vai encontrar outras pessoas que são ultranacionalistas que acham que é tipo o estado judeu representa tudo de bom de agradável de louvável e que eles podem soltar bombas em crianças e matar pessoas e que isso tudo está ok e isso com pessoas que estão aqui agora sentadas com a gente que tem posições visões a respeito da cidade de Jerusalém completamente opostas e controversas outras pessoas vão dizer assim eu não acredito que o Israel de hoje tenha nenhuma conexão com o Israel da Bíblia e eles vão também dizer que a igreja herda as promessas de Deus feitas para a nação de Israel agora todas elas são espirituais e devem ser colocadas ou recolocadas sobre a igreja ou seja existem opiniões progressistas conservadoras opiniões espirituais mas o fato é que Deus vai fazer com que a cidade de Jerusalém seja admirada e louvada por toda a terra ou seja da cidade mais controversa do mundo Deus vai torná-la a cidade mais amada e admirada do mundo por quê? porque os judeus são bons? não mas porque o Messias vai morar ali para sempre Jesus vai morar ali para sempre e Deus vai fazer isso por meio de intercessores posicionados nos muros da intercessão e que não vão dar descanso a ele nem de dia nem de noite qual é o nosso plano? o nosso plano é por 21 dias fazer disso a nossa obsessão por 21 dias orar por esse objetivo eu sei que você tem outras coisas importantes na sua vida para orar ok? mas você nunca vai encontrar na Bíblia a ordem de Deus de levantar sentinelas no muro da sua vida amorosa pessoal Deus não levanta intercessores no muro da sua vida financeira Deus não levanta intercessores no muro da sua vida profissional de dia e de noite para que você seja um empresário bem sucedido Deus levanta sim intercessores que não dão descanso a ele de dia nem de noite pelos seus propósitos com relação a nação de Israel por quê? porque a restauração de Jerusalém e do povo judeu é a mesma coisa que o retorno de Jesus e toda injustiça e toda dor e toda lágrima sendo tirada e removida para sempre da história da humanidade não existe nada maior nem mais glorioso do que esse dia para o qual a história está caminhando e mais para que ele aconteça Deus está convidando humanos para serem seus amigos seus parceiros que façam essa história avançar por meio de oração incessante assim como o profeta Daniel ele viu qual era o plano de Deus nas escrituras e ele orou de acordo e um anjo foi liberado quando ele orou agora a gente está falando de um velhinho na Babilônia um velhinho e o anjo Gabriel aparece para ele o que que Deus não vai fazer com 100 milhões de pessoas hoje na sua vida na época na qual você está vivo o que que Deus fez com Daniel que ele não fará com 100 milhões de pessoas orando e jejuando por 21 dias pelo cumprimento dos seus planos com relação a cidade de Jerusalém e a restauração do povo judeu eu acredito querido que nós estamos na interseção onde a história cruza com as nossas próprias vidas as nossas vidas possuem um significado real com relação ao cumprimento dos planos de Deus que falam a respeito do retorno de Jesus e nós podemos conectar as nossas vidas durante esses 21 dias e orar para que Deus avance os seus planos mas como que a gente vai orar por algo que a gente não entende como que a gente vai orar por 21 dias por algo que a gente não ama eu já vi mulher ou marido orar para mulher ou marido voltar para casa eu já vi mães e pais orando por filhos voltarem para os caminhos do Senhor já vi campanhas incríveis poderosas serem feitas por cura ou qualquer tipo de enfermidade porque as pessoas amam aquilo que elas estão orando nós precisamos de alguma maneira abrir os nossos corações para amar isso que Deus está nos convidando para fazer e mesmo se hoje você ainda não ama eu tenho certeza que ao longo dos 21 dias Deus vai expandir o seu conhecimento e vai aumentar o seu coração e o seu amor com relação ao seu plano e dessa maneira nós vamos chegar ao fim desses 21 dias talvez não com o anjo Gabriel batendo na nossa porta mas com certeza com mais revelação mais entendimento e mais engajado mais do que nunca engajados com a realização do plano de Deus para o povo judeu e a cidade de Jerusalém ok o que de fato significa a cidade de Jerusalém ser restaurada o que isso de fato implica com a minha vida vitória 2023 sabe reta da penha um calor terrível transcol terceira ponte engarrafada o que que isso tem a ver com a minha vida prática como que isso afeta a minha vida real eu vou mencionar alguns textos aqui você pode anotar e ler depois mas Mateus capítulo 23 versículo 39 Jesus ele fala para os líderes judeus da cidade de Jerusalém vocês não vão me ver de novo quando que a gente vê Jesus de novo na segunda vinda ok Jesus fala vocês não vão me ver de novo até que vocês digam bendito o que vem em nome do senhor então Jesus ata a sua segunda vinda ao representante governamental de Israel e do povo judeu dizendo nós te queremos aqui como messias Jesus ata a sua segunda vinda ao arrependimento nacional de Israel está aí uma boa coisa para que a gente possa orar para que Deus libere o seu espírito em Jerusalém de novo assim como ele fez em atos dois no dia de pentecostes só uma curiosidade dia vinte e oito de maio que é o último dia do nosso jejum é o fim de semana de pentecostes ok e se aquilo que Deus fez em atos dois ele deseja fazer de novo nos nossos dias antes do retorno de Jesus primeira coisa que você precisa saber o arrependimento nacional do povo judeu está diretamente conectado à segunda vinda Jesus disse que não viria até que eles dissessem bendito que vem em nome do senhor o outro texto que eu queria falar com vocês é Zacarias capítulo 12 versículo 10 Zacarias 12 versículo 10 texto diz que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Deus iria derramar o espírito de graça e de súplica ou seja o espírito de quebrantamento e aí então eles veriam aquele a quem eles traspassaram eles veriam finalmente aquele a quem eles mesmos mataram todo mundo sabe que a cidade o povo judeu e a cidade de Jerusalém não reconhece Jesus como messias eles não veem conexão entre aquele homem histórico de dois mil anos atrás e o messias a quem eles esperam mas Deus prometeu derramar o espírito de quebrantamento sobre a cidade de Jerusalém para que eles possam finalmente ver o messias queridos ver o messias é muito mais do que entender que Jesus é o filho de Davi mas ver o messias está conectado com apocalipse capítulo 1 versículo 7 e todo olho verá quando Jesus abre os céus e desce ele é visto por todos ou seja a segunda vinda e a e ver Jesus voltar está conectado com o derramar do espírito de Deus e o espírito de quebrantamento sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém Jesus não volta e não é visto por todo o olho até que o espírito caia em um avivamento poderoso na cidade de Jerusalém por isso que Deus está levantando agora intercessores e colocando pessoas homens e mulheres como eu e você nos muros da intercessão para que Deus cumpra e avance os seus planos com relação à cidade de Jerusalém um outro capítulo fundamental para que você possa entender essa história inteira é o capítulo 11 de Romanos e vale muito a pena depois você ler Romanos 11 talvez Romanos 11 possa ser o capítulo que você se dedica durante esses 21 dias eu pessoalmente vou me dedicar a ler tentar ler uma vez por dia o livro de Daniel porque eu quero entender a mensagem e eu quero aprender o estilo de vida mas uma boa maneira de você começar ou se conectar é ler Romanos capítulo 11 aqui tem três verdades que eu queria destacar para você no versículo 15 o arrependimento nacional do povo judeu está conectado com a ressurreição dos mortos ok o apóstolo Paulo fala o seguinte se a dureza deles fez com que os gentios fossem salvos a salvação deles ou eles voltando a fé nada mais é do que a ressurreição dos mortos sabe quando que acontece a ressurreição dos mortos a ressurreição dos mortos acontece quando a sétima trombeta toca e quando a sétima trombeta toca significa que os mortos ressuscitam e Jesus aparece no céu e nós encontramos com ele nos ares e somos glorificados então a salvação nacional do povo judeu está conectado com a segunda vinda e a ressurreição dos mortos está aí um bom motivo para que a gente possa orar para que o povo de Israel e a cidade de Jerusalém seja visitado com um poder sobrenatural e um grande avivamento romanos 11 versículo 26 o apóstolo paulo afirma ele afirma categoricamente que todo Israel será salvo ok todo significa todo isso não significa que judeu é salvo por ser judeu mas que todos aqueles que ao fim da grande tribulação virem Jesus nos ares vão o reconhecer como o Messias e automaticamente pela fé no Messias as pessoas são salvas igual eu e você somos salvos nós somos salvos porque a gente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e não existe outro nome que possa salvar é assim que somos salvos e o apóstolo paulo diz que um dia todo Israel será salvo todo Israel ser salvo significa 100% dos judeus vivos ao fim da grande tribulação e é a primeira vez onde nós teremos uma nação 100% convertida uma nação 100% dedicada ao Senhor esse é um acontecimento que nunca nunca rolou na história de toda a humanidade e um outro versículo que eu gostaria de destacar pra você é o versículo 29 o apóstolo paulo ele fala que os dons de Deus eles são irrevogáveis ok e aí as pessoas ficam debatendo se alguém perde o dom de profetizar se alguém perde o dom de língua mas o apóstolo paulo ele está falando a respeito do que Deus prometeu ou quais são as promessas de Deus feitas ao povo judeu e uma das principais e mais espetaculares promessas que Deus fez a nação de Israel é que por meio dele por meio deles todas as nações ou todas as famílias da terra seriam abençoadas então se nós queremos ver de fato as nações da terra serem abençoadas transformadas conquistadas pelo amor de Deus isso está conectado com a nação de Israel e o povo judeu entrando na plenitude do seu chamado porque os dons de Deus são irrevogáveis mas eles estão completamente alheios e distantes desse plano mas um dia o espírito vai ser derramado sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém eles vão se arrepender dos seus pecados reconhecer Jesus como Messias dizer bendito é o que vem em nome do Senhor e nesse momento as catacumbas as sepulturas começam a explodir de glória radiante e os mortos começam a ressuscitar ao som da sétima trombeta que é tocada nos céus e o filho do homem aparece sendo visto por todos e o fim é um reino de mil anos onde Jesus está aqui entre nós o que eu estou querendo dizer se você não entendeu nada do que eu falei de que esse jejum de 21 dias está conectado com o destino da humanidade e Deus chamar a gente para ser parte de 100 milhões de intercessores a favor dos planos dele relacionados a segunda vinda do seu filho relacionados a restauração da cidade de Jerusalém é talvez o maior privilégio que você pode ter na sua vida de fazer algo em parceria com Deus talvez essa seja as três semanas mais espetaculares da sua vida e você nem faz ideia ainda onde nós vamos orar nós vamos jejuar mesmo não sabendo e não entendendo tudo mesmo não sentindo mais mas da mesma maneira como Daniel jejuou por 21 dias sem resposta sobrenatural simplesmente com fome simplesmente sofrendo 21 dias depois o anjo Gabriel vem e o curso da história é mudado para sempre eu acredito que nós estamos nesse limiar onde Deus está levantando 100 milhões de intercessores e nós da base nossa pequena igreja pode ser uma parte que Deus pode contar na cidade de Vitória nas ilhas remotas da terra e nós podemos nos posicionar em oração e em jejum falando Deus restaura a sorte do teu povo Deus envia avivamento sobre a cidade de Jerusalém e Deus cumpre os seus planos relacionados ao povo judeu nós te pedimos para que o senhor derrame o seu poder sobre eles agora mesmo e faça avançar os seus propósitos na nossa geração em nome de Jesus eu acredito que esse é um dia incrível para a gente poder dizer sim para o que Deus está fazendo e eu queria que a gente se posicionasse para que durante esses próximos 21 dias mesmo sem entender tudo mesmo sem sentir aquela conexão íntima pessoal mas sabe nessas horas a fidelidade e a disciplina elas falam mais alto do que os nossos próprios sentimentos e eu queria te inspirar dizendo que o que estamos vivendo o que estamos fazendo está dinamicamente conectado com o retorno de Jesus e o cumprimento dos seus planos para estabelecer o seu reino em toda a terra nós estamos vivendo dias gloriosos impressionantes e é o nosso privilégio poder dizer sim nessa manhã queria convidar você a ficar em pé no seu lugar e a gente vai passar já para o Felipe e para o time aí da base quero orar por você feche seus olhos abre seu coração Espírito Santo vem e toca as nossas vidas move em nós assim como o Senhor moveu na vida de Daniel assim como o Senhor chamou ele para se posicionar em oração e em jejum pelo cumprimento dos seus planos a respeito da cidade de Jerusalém eu peço para que o Senhor faça isso na base eu peço para que o Senhor faça isso em nós agora mesmo Espírito Santo Pai não é para um tempo como esse que o Senhor nos chamou para estar aqui hoje eu oro para que o Senhor nos use de maneira poderosa durante esses 21 dias e mesmo se a gente não sente nem sabe eu peço que o Senhor nos ajude pela sua graça a vencer e a perseverar pelo cumprimento dos seus planos Pai eu oro para que o Senhor libere sobre a nossa igreja libera sobre cada membro aqui agora a graça para jejuar o poder Senhor para buscar a tua face para ser um parceiro e um amigo seu na realização dos teus planos eu te peço isso no nome do teu filho Jesus amém e amém Deus abençoe a gente se vê na próxima amém eu quero te convidar antes da gente encerrar para que você possa se comprometer com isso como o Vitor falou ainda que você não tenha o entendimento completo de tudo que ele está te convidando a fazer um tempo de jejum e oração para que Deus possa te encher de saudades por ele para que Deus possa ferir o seu coração de forma que você não consiga não fazer isso por amor ao retorno dele o cristianismo só faz sentido se olharmos para frente e contemplarmos a volta do nosso rei a volta do cordeiro que venceu ah Felipe eu não entendo tudo bem a gente vai ter 21 dias para entender mas nesse momento o que nós precisamos são de pessoas com o coração disposto a jejuar pelo retorno de Jesus pessoas com o coração disposto a amar a ele de tal forma que abrem mão dos seus prazeres momentâneos porque desejam estar na presença de um rei glorioso pessoas normais comuns eu e você nos juntando a 100 milhões de outras pessoas dizendo maranata ora vem Senhor Jesus esse é o convite no próximo domingo nós vamos te passar todo o funcionamento mas hoje não é um dia de te passar como vai funcionar de maneira administrativa hoje é o dia de você orar pedindo a Deus por mais fome por mais sede e por mais saudade então antes de nós encerrarmos eu queria que você colocasse esse clamor diante de Deus sabe que você coloque a sua contrição diante dele o seu coração quebrantado falando Deus eu preciso te amar mais Deus eu preciso te amar mais de tal forma que eu me entregue esse jejum por completo eu quero te dar um tempo pra que você possa colocar o seu coração diante dele e aí Amém.